Fala, meu santo, minha santa, Deus te abençoe, muito obrigado por me dar esses minutinhos de atenção. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, dá aquele like pra gente poder evangelizar e falar do amor de Deus o quanto mais. Eu tô aqui pra falar rapidamente o seguinte pra você. Na segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo e postando, ele vai ao ar na quinta-feira, e eu senti no meu coração, na segunda-feira de manhã, minhas orações para o Senhor é que esta semana aqui, eu tava rezando pelas pregações que eu tinha, e eu disse que essa semana seja uma semana onde nós vamos ao encontro do coração das pessoas. Que nós vamos ao coração, ao encontro das pessoas, através de um vídeo, Senhor. Eu falava isso pra ele nas minhas orações. E eu senti a inspiração agora, eu já gravei um vídeo, e esse aqui é o segundo vídeo que eu tô gravando, na sequência. E eu vim aqui pra poder te falar, meu irmão, por mais que a vida esteja difícil, confie no Senhor. Por mais que você se sinta sozinho, confie no Senhor. Por mais que você já está cansado de colocar as suas mãos na cabeça e me falar, cadê o Senhor? Porque comigo, Jesus, eu estou aqui nesse momento. E talvez você vai ver esse vídeo muito tempo depois do que eu gravei, não importa. Jesus está falando com você hoje. Eu estou contigo. Hoje, Jesus está usando esse meio de comunicação pra poder dizer que Ele te ama, meu irmão. Que não importa como está a sua vida, que a cruz é necessária pra todos. E que Ele caminha ao nosso lado pra poder nos amar, mas nós precisamos abrir a nossa vida. Às vezes nós andamos como se fosse com um cabresto, e não conseguimos enxergar que Jesus está ao nosso lado, caminhando conosco. Caminhando conosco e nos apoiando quando nós mais precisamos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que resolveu dar a vida dEle por mim e por você. Esse é o Deus que lá do céu criou todas as coisas e que providencia tudo o que é necessário na sua vida. Esse é o Deus que habita, que mora, que está aí dentro de você. Esse Deus que mora e que habita e que mora no mais profundo do seu íntimo. Veja que Ele está aí. E como dizia Santo Agostinho, Eu te procurei, Senhor, ao lado de fora, procurei em muitas coisas, em muitos objetos, em muitas coisas, mas descobri que o Senhor estava dentro de mim. Volte o seu coração para Deus, meu irmão, que está dentro de você. Aceite que Ele te ama, que Ele te quer e que Ele quer preservar a sua vida. Deus te abençoe e sempre, vamos sempre mais alto.